Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e hoje vamos falar de um assunto que tá meio que recorrente entre os bancos físicos que é o cancelamento de contas e cartões de crédito por desinteresse comercial essa semana mesmo a gente viu um episódio que eu até falei um dos meus vídeos que foi sobre o banco Itaú que ele estava reduzindo limites e cancelando cartões as mesmas coisas de sempre isso ficou meio que recorrente entre os bancos físicos e alguns digitais mais o que a gente tá vendo ultimamente é mais nos bancos físicos e a bola da vez de hoje que alguns inscritos estão reclamando e algumas pessoas também estão reclamando no site reclame aqui outras pessoas estão reclamando no consumidor.gov e outras pessoas estão mandando e-mail reclamando que o banco Bradesco Bradesco está reduzindo limites em massa está cancelando cartões está encerrando contas cartões linhas de crédito que o cliente tem no banco ele alegando desinteresse comercial bom gente o que eu acho disso né o que eu tenho eu tenho assim em mente porque os bancos estão fazendo isso bom eu vou dar minha opinião como sempre né gente é o seguinte como um inscrito eu vi um inscrito comentar a respeito desse desse episódio dessas coisas que estão ocorrendo ultimamente é o seguinte o problema é que é o que eu já tinha falado de alguns vídeos é que tem pessoas que querem fazer coleção de cartão de crédito como se estivesse fazendo coleção de card do Yu-Gi-Oh! e não tem como porque é o seguinte claro que isso que eu tô falando não é uma anonimidade para todo mundo porque para cada caso é um caso mas em boa parte desses casos em que há o banco alega um desinteresse comercial ele não alegou um desinteresse comercial em cima de um cliente que tipo o cara pagava em dias o cara utilizava o cartão de crédito dele com frequência nunca pagou o mínimo nunca repactuou algum tipo de dívida nunca parcelou tipo as faturas que vinha do mês tipo ou seja o cara utilizava o cartão Constituição normalmente claro vou repetir isso que eu estou falando não é uma anonimidade isso não significa que eu tô dizendo que todo mundo passou pelo que eu vou dizer agora o que ocorre é que tem muitas pessoas que tem cartões de crédito Constituição mas tem tantos outros cartões fora daquela instituição com outras instituições que muitas vezes ou ele não consegue pagar todos os cartões e aí começa a querer pagar mínimo começa a parcelar a fatura do cartão de crédito ou às vezes o cara pede o cartão de crédito da instituição e o cartão simplesmente fica lá jogado na gaveta e isso para o banco e isso para o banco a parte do cartão que fica lá jogado na gaveta que você que você pediu o banco não é vantagem porque o banco ele te deu limite de crédito para você utilizar e gerar lucro para ele porque ele não pensa que o banco vai dizer assim ó eu vou dar um limite aqui de cinco mil reais para o José usar para o José usar quando ele quiser não ele te dá o limite para você utilizar quando quiser mas até você utilizar quando quiser tem um meio que um certo limite porque ele espera que em algum momento você utilize não que você tenha esse limite jogue dentro de uma gaveta e você não utilize nunca eu já vi casos aqui que a pessoa tem um cartão de um cartão de crédito há mais de cinco anos e nunca utilizou ou seja qual é o tipo de lucro de receita que esse cliente desse cartão de crédito dessa instituição está gerando para o banco ou seja para o banco não é vantagem ter um cliente de cartão de crédito que não utiliza o crédito que não utiliza o produto uma vez que você não utiliza você não está gerando aí é onde o banco entra em ação e diz ó estamos cancelando por desinteresse comercial porque a partir do momento que você tem um produto com aquela instituição você tem uma parceria tipo ela te dá o vantagem de você ter crédito comprar as coisas que você quer e tem que ter prazo para pagar poder parcelar e pagar aquelas coisas parcelado em troca ela quer que você consuma e gere lucro para instituição a partir do momento que você está com aquele crédito e não compra nada você não está gerando nada para instituição pelo contrato ele ela está com crédito preso com você sem você está gerando lucro crédito esse que ela poderia ter passado para frente para um outro cliente que está preso com você sem utilização e já em outros casos é os casos que eu falei o cara tem 20 cartões mas o cara tem mil reais de renda 40 e é um assolariado como qualquer outro no nosso país e ele tem 20 cartões aí o que que acontece ele compra 100 em um 50 e outro 10 em um 20 e outro 30 em um 100 e outro 158 ele vai comprando em todos na intenção de manter todos só que acontece quando chega no final do mês ele não tem dinheiro de pagar todos e aí ele começa a fazer o que começa a pagar mínimo e ele começa a repactuar dívida ele começa a fazer refinanciamento das faturas que vem e isso para o banco é um risco é um risco dele não conseguir pagar lá na frente aquela fatura ou dele utilizar aquele limite que ele foi dado ao cliente total e ele não pagar ficar naquela de esperar 5 anos E o banco perder esse dinheiro porque o que ocorre muitas vezes não é nem que o banco perde dinheiro é que o banco sai sai no prejuízo porque muitas pessoas quando acontece isso diz ah daqui a 5 anos o nome está limpo de novo e deixa a dívida para lá não procura o banco para para negociar não procura o banco para repactuar a dívida novamente simplesmente deixa para lá aí o que ocorre é que vocês podem prestar e vai ficar prestar cada vez mais frequente esse negócio de redução de cartão porque vocês acham mesmo que os bancos eles não sabem que as pessoas principalmente depois que surgiu os bancos digitais estão inchadas de de crédito de cartões de crédito e pessoas que estão fazendo coleção tem um do digi tem um do nubank tem um do tigre tem um do digi mais tem um do banco original tem nubank tem santander free tem crédito k0 o que aparecer o cara tá fazendo se aparecer um cartão de crédito de uma funerária o cara vai e faz Ou seja aí o cara não quer por isso que eu digo gente não pode se chocar quando um banco chegar e cancelar o cartão porque você ou não tá usando você fez algo porque é o seguinte olha quantos episódios vem acontecendo tem o episódio desses cancelamentos do Itaú agora tá tendo o episódio do cancelamento dos cartões de bradesco anteriormente estava tendo o episódio do que dos cartões do nubank mas porque o banco ele só vai cancelar o cartão de um cliente se ele tiver fazendo algo que tá indo contra o contrato que ele assinou que ele aceitou contra os termos porque para isso você dá plenos poderes ao banco quando você disse que aceita com os termos da instituição porque você veja agora recentemente o que foi que estava acontecendo com os cartões do nubank estava sendo cancelados cartões do nubank estava sendo encerrado as contas do nubank mas porque porque o cara pegava o cartão do nubank que já estava cadastrado no picpay comprava no cartão quando a fatura vinha ele pagava a fatura do cartão do nubank com o próprio saldo do nubank no picpay o que que você tá dizendo para a instituição quando você faz uma coisa dessa eu tô lascado não tenho como pagar a fatura é porque como é que você paga a fatura do seu cartão com o saldo do seu próprio cartão e se você acha ainda se achar no direito que você tá certo não você não tá certo a partir do momento que você tá pagando a fatura do seu cartão com o saldo do seu próprio cartão meu amigo você você tá dizendo para a instituição que você não tem condição que você não tem condição de pagar a fatura do cartão aí o que foi que o nubank fez o nubank começou a rastrear todos os clientes que faziam esse tipo de procedimento e começou a cancelar os cartões aí o que é que acontece esse é um dos motivos pelo que ocorre porque o cara que fez uma situação dessa de pagar a fatura com o próprio saldo do cartão provavelmente é uma pessoa que tem outros cartões de crédito e possivelmente de bancos digitais ele já faz isso porque ele não teve condição de arrancar com todos porque geralmente a renda dele é inferior à quantidade de limite que ele tem e repito novamente e isso não significa que eu tô dizendo isso que seja unânime para que tá acontecendo com todo mundo porque cada caso é um caso pode ser que o seu caso não tenha nada a ver com nenhum dos que eu falei aqui pois é pois é pois é aí o nubank foi cancelou mas por que porque estava acontecendo esse tipo de coisa o itaú a mesma coisa gente pra pagar cartão de crédito com o mesmo saldo do próprio cartão isso se chama looping looping financeiro no mercado financeiro esse essa prática é chamada de looping e quando um banco detecta que você tá fazendo looping ele cancela seus cartões é porque ele sabe que você tá pagando o cartão de crédito com a mesma titularidade aí tem pessoas diz assim não mas é porque eu pago meu cartão de crédito com o saldo do outro cartão de crédito só que a partir do momento que você faz um pagamento do seu cartão de crédito 1 com seu saldo do cartão de crédito 2 o banco também tem como detectar que tu tá pagando o cartão de crédito 1 com o saldo do teu cartão de crédito 2 então para o banco tu tá dizendo para o banco olha eu não tenho condição de pagar a fatura do teu cartão cartão eu tô pagando com outro cartão de crédito e vocês entenderam o banco você tá dizendo eu não tenho condição de pagar o teu cartão de crédito aí o que é que o banco faz ele te dá mais um prazo deixa tu pagar mais duas três parcela e vê se tu se tu modifica o teu meio de pagamento aí tu se acha o foda e diz não tá dando certo e continua pagando o cartão quando chega lá na frente o banco vai e cancela o teu cartão por desinteresse comercial mas sabe qual foi o desinteresse comercial dele foi dele ver que tu tava pagando o teu cartão mesmo que com outro cartão teu de outra instituição com um outro cartão de crédito é porque ele sabe os bancos se comunicam entre si ele sabe que você tá pagando teu cartão de crédito não com dinheiro com outro cartão de crédito e a partir do momento que você faz isso você não tá pagando com dinheiro é como se a sua renda não fosse suficiente você recorresse ao crédito de outra instituição para pagar aquela é claramente você tá dizendo para o banco não tenho dinheiro no momento para pagar a fatura do meu cartão de crédito então para o banco ele tiver como um risco de um futuro calote de você utilizar o limite que ele te deu todo e você não ter condição de pagar ele vai lá e te cancela Então muitas das vezes minha gente é o seguinte muitas das vezes esses cancelamentos que acontecem aí com as pessoas não tô dizendo novamente repito não tô dizendo que é o caso de vocês ou de quem tiver ouvindo porque depende muito mas muitas das vezes esse monte de cancelamento o banco não cancela sem motivo algum teve algum motivo porque banco ele não vai desperdiçar um cliente pelo contrário banco quer cliente banco quer lucro a partir do momento que ele desperdiçou um cliente cancelou porque não quis por algum motivo algum tipo de fraude que ele detectou ou desconfiou algum tipo de prejuízo futuro que eles detectaram que poderia levar com aquele cliente é só isso bom gente essa é a minha opinião digam aí o que acha sobre esse novo episódio do bradesco que está cancelando os cartões de crédito dos clientes comentem aí abaixo se vocês têm alguma experiência parecida se conhece alguém que já teve alguma experiência parecida com com essa comentem deixem o seu gostei gostei compartilhem ativem o sininho e até uma próxima falou